Ontem à noite foi de gala para a Sociedade Rural de Maringá. É que aconteceu o tradicional cotel do lançamento da Expo Engar. Vamos ver como foi. O elenco da Rede Massa prestigiou o lançamento da feira. A emissora é uma grande parceira da Sociedade Rural de Maringá. Vindo com tudo, muitos atrativos, a gente está hoje lançando o evento para mais de 1100 convidados. A gente vai estar aqui antecipando aquilo que a diretoria da Sociedade Rural e os conselhos estão preparando para o nosso público. Então é uma alegria imensa, porque nós tivemos uma Expo Engar 2017 recorde em todos os números. A festa de lançamento divulgou o tema este ano, Expo Engar forte e dinâmica como o agro. O governador do estado destacou a importância da feira para a economia do Paraná. Eu fico muito orgulhoso, como governador, como paranaense, em ver a pujança do nosso agronegócio. O Paraná tem a melhor produtividade de todo o Brasil. E essas feiras agropecuárias são eventos para, como uma vitrine, expor as riquezas do estado do Paraná. E também é uma grande contribuição aos produtores, porque a última palavra em tecnologia, inovação, sementes, maquinários, implementos agrícolas, estão aqui, nessas feiras. A Expo Engar acontece de 3 a 14 de maio. No último dia, portões abertos com arrecadação de alimentos para assistência social. E, claro, comemoração do aniversário de Maringá. Tenho certeza que vão bater todos os recordes de público. O ano passado foram 600 mil pessoas, aproximadamente. Esse ano nós ganhamos um dia mais de feira, o dia 14, que é o feriado do aniversário da cidade, onde fazemos 71 anos. E temos essa parceria boa com a sociedade rural, no sentido de viabilizar o show gratuito do aniversário da cidade. Já sabe quem é o autista? Bruno e Marrone. Olha aí, gente! Vai agradar bastante. Nós ouvimos muita, para ter a opinião de que show nós viabilizássemos. O ano passado foi o Zezé de Camargo e o Luciano, que foi um sucesso. Demais! Esse ano eu tenho certeza que o sucesso será até maior. Além de uma ação social, né? Porque a entrada é um quilo de alimento, então vai para o Provopar, que ajuda a viabilizar a ação social na cidade. E também os portões gratuitos, porque não é só o show, né? Os portões gratuitos no feriado, que é o dia 14, também viabilizados pela prefeitura.